Oi, pessoal, tudo bem? Tudo joia com vocês? Então, eu estou aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu dobro meus lençóis de elástico, tá? Esses meus lençóis, eles são de malha. Isso vale também pros lençóis de algodão, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Você vai pegar o lençol assim, tá? No comprimento. Eu peguei esse aqui, que é de um lado, o avesso é sem bolinha e do lado direito é de bolinha. Tá? Então, você vai pegar assim, ó, colocando a mão. Deixa eu explicar pra vocês direitinho. Aqui onde encontra as costuras, que ficam naquela pontinha do colchão, é onde você vai enfiar a sua mão, tá? Ó. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Ó. Desculpa aí se eu ficar meio fora de foco, é que eu não estou vendo. Agora, né, feito essa posição, não sei se tá dando pra vocês verem direitinho no braço, vocês vão encaixar, ó, pontinha com pontinha, ó. Segura aqui, ó. Pode até segurar e encaixar as pontinhas, tá? Então, ficou assim, um dentro da outra. Aí, você vai passando a mão aqui, ó, pegando essa parte aqui, né, do elástico. E quase que automaticamente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Porque esse lado aqui que você fez já proporciona, já ajuda esse lado aqui também ficar do lado certo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, a pontinha. Pontinha com pontinha aqui, ó. E vou dobrar aqui. Agora, eu tenho, ó, eu tenho isso aqui e aqui os quatro lados. Agora, eu vou pegar com muito cuidado aqui, pegando as quatro partes que estão aqui, e vou colocar numa superfície lisa, tá? Pra eu terminar de dobrar o meu lençol. Isso aqui dá pra fazer rapidinho, eu estou fazendo devagarzinho pra mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar agora a câmera e vou lá mostrar pra vocês na superfície. Só meu lençol ficou assim, né? Aí, claro, vou esticar ele com a mão. Agora, eu estou com uma mão só, um pouco difícil, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Vocês vão agora dobrar aqui um pouquinho o elástico, né? Vocês vão dobrar assim, mais ou menos, só ajeitando pra ficar aqui meio um pouco liso, um pouco esticado. Então, ajeitou aqui, agora você vai dobrar. Só dobrar, trazer essa parte. Pera aí, esse elástico tem que ficar mais arrumadinho aqui. Ó, tá? E agora, é só dobrar. Você vai pegar essa parte, trazer pra cá, até a metade, mais ou menos. Você vai dobrar de jeito assim, sabe? Que vai esconder uma parte e vai esconder na outra imperfeição. Você vai passar as duas mãos apertando bem, pra que ele fique mais baixo possível, tá? E aí, você vai fazer uma outra dobra, tá? Aqui eu tô com uma mão só, mas com as duas mãos ele fica mais perfeito. Ó, e aí, tá pronto pra ir pro armário, ó. Tem coisa que é difícil fazer com uma mão só, mas olha como ficou bonitinho. Ficou arruguinho aqui, eu gosto bem esticadinho, ó. Aqui do ladinho, aqui fica escondidinho. Aqui fica escondidinho, aqui essa baguncinha, né? Mas ficou assim, bem arrumadinho. Na hora que você colocar no armário, não ficou melhor, porque eu estou com uma mão só. Ó, o outro que eu dobrei, ó. Que eu estava dobrando pra guardar. E lembrei de mostrar pra vocês. Deixa eu pôr aqui. Então, daí na hora que você colocar no armário, ó, ele vai ficar bem arrumadinho. Bem bonitinho, tá? Eu vou fazer uma semaninha de dicas de organização e limpeza. Então, vocês vão ter cinco dias ou sete dias de vídeos. Todos os dias, né? Um dia após o outro. E eu vou trazer pro canal a minha limpeza, a forma que eu limpo, os produtos que eu uso. Organização, o que eu tô organizando. Porque eu tenho que fazer mesmo, então eu já gravo e compartilho com vocês. Aí eu quero fazer essa semaninha fechada, cinco dias ou sete dias. Não vou prometer que vão ser sete, porque assim, minha vida tá um pouquinho confusa aqui. Com essa falta de imobília na casa. Então, é isso, gente. Então, eu espero que dê certo. Esse é o primeiro vídeo. Aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.